Não admitir a prisão em segunda instância, na minha opinião, é fazer um mau juízo da justiça que em segunda instância do poder judiciário, que em segunda instância julga os réus. O STF deveria se limitar a questões constitucionais, e olhe lá, do jeito que ele é formado, talvez até por agir apenas por solicitação, ser um órgão de apoio do Congresso Nacional. Bom, lá no Brasil, nós estamos numa situação gravíssima. Bom, nós vemos o que aconteceu com o México, a chegar ao índice de assassinatos, criminalidade, absurdo, e em outros países também, aqui da América Latina. É isso que nós queremos? Então, aqui a Wikipédia tem um bom resumo do que pode ser visto e até comparado com as outras nações. É muito importante ver isso. É óbvio que nossos ministros do STF, provavelmente, terão dificuldade de querer ver essas coisas. A gente vê um discurso eloquência, os sofistas do século XXI. Deveriam voltar talvez para a Grécia, lá pelo século VII a.C. Me desculpem, os ministros, mas é essa a sensação que eu tenho. Agora, a Rede Globo ontem fez uma reportagem sensacional sobre o julgamento, a condenação em segunda instância. Mas, infelizmente, para reproduzir isso, teria que entrar na Globoplay. E por até falta de tempo e interesse em ficar um pouco distante da mídia comercial até, eu prefiro não usar. Mas a minha esposa viu, viu, por exemplo, a entrevista de Pedro Bial com Gilmar Mendes, se não me engano, e disse que o próprio ministro não soube falar, explicar muita coisa. Isso é o Brasil que nós temos, né? Um Brasil que pode voltar a ser decadente, ou continuar o processo de degradação que existia antes do mensalão, da lava jato, da carne fraca, de tantos escândalos, de repercussão até internacional. Tem pena dos componentes da lava jato. Por um descuido deles, estão sendo massacrados, quando na prática, na realidade, eles são nossos heróis. E o ministro Sérgio Moro caiu na besteira de abandonar seu cargo. Nós já temos muitos heróis, a começar pelo ministro Teori Zavascki. Isso é ótimo. Pelo menos o Brasil tem heróis que já justificariam até um panteão dedicado a pessoas não fardadas que se destacaram a favor do povo brasileiro. Mas é bom ver ver que esses privilégios que nossos criminosos e todo tipo grandes criminosos que são ricos têm no Brasil. A riqueza no Brasil é um fator de desigualdade. Ah, a Constituição diz que todos são iguais perante a lei. Palhaçada. Não são mesmo. E por que não? Porque não tem dinheiro. Não podem pagar ex-ministros até para defendê-los. Estava vendo aí até na autobiografia do Dr. Jalô. Então, a questão da segunda instância é importantíssima. Quer dizer, nós não podemos simplesmente ver isso aí e ficar quietos. De uma forma ou de outra, o povo brasileiro tem que reagir, tem que se defender. como é que nós vamos nos defender na lógica do Ratatá? Andando armados, dando tiro para todo lado. Então, nós temos que pensar a respeito da condenação em segunda instância, porque ela é importantíssima. Quando não, já em primeira instância deixar o cara na cadeia respondendo. Mas aí, realmente, é perigoso. Na justiça federal, principalmente, os juízes são cuidadosamente escolhidos. a gente pode acreditar que ali o padrão de julgamento seja melhor. E agora é hora de mostrar que nós temos que manter o que o próprio STF decidiu um tempo atrás. e endurecer até, em vez de amolecer. Quer dizer, tornar essa decisão, nessa análise de quem vai ficar, não vai, já estão, de uma certa forma, já acharam uma maneira de anular um montão de decisões, de uma maneira especial, aquelas da Lava Jato. mas esperamos que os juízes tomem consciência da responsabilidade que têm. Aliás, eu acho que isso tudo, o Supremo, etc., deveriam ficar em São Paulo, no meio de uma comunidade do povo, e não lá em Brasília, onde estão longe do Brasil. Brasília é uma cidade tão etérea que a pessoa até acha natural trabalhar em Brasília e morar em outros países. Nós precisamos de sentimento de amor à pátria, ao país, ao povo, acima de tudo, porque nenhum país existe sem povo, não conheço, pelo menos. o problema da segunda instância ou dos julgamentos da justiça brasileira é, acima de tudo, um desafio de amor ao povo que aquele poder judiciário trata. Então, nós temos aí, aqui na Wikipedia, um texto bastante longo sobre condenação em segunda instância, que merece ser lido, porque aqui, cada detalhe desses em azul tem links, são hiperlinks, ajudam o estudante, o profissional a encontrar muitas coisas. E aqui, a Wikipedia mostra que é utilíssima, é uma pena que até corre o risco de acabar por causa do famigerado direito, exclusividade da informação. A Wikipedia, a internet, tudo, vieram ajudar a humanidade a enfrentar a informação universal, ela universaliza a informação, que isso pode ser traduzido. Então, parabéns aos responsáveis pela Wikipedia por esse trabalho que eu mostrei rapidamente. a a a a a a a Obrigado.